Fala galera, estamos começando mais um vídeo no canal e o segundo vídeo do dia, que é esse vídeo aqui, a Blackview e a Oscal, né, no caso vai ter um lançamento insano, que é nada mais que o Oscal Modern 8, galera. É um smartphone custo-benefício que vai sair na faixa de 500 reais e pelo custo-benefício que ele tem, é um smartphone que tem 128GB, tem a versão também de 256GB e eu vou mostrar toda a especificação e também o unboxing de como que é esse novo modelo aí da Oscal, tá pessoal? Então, pra quem quer economizar, pra quem tá querendo aí um preço bem acessível, você pode tá comprando ele diretamente do AliExpress no aniversário do Ali, que vai ficar nesse preço bem chamativo, bem interessante pra galera aí que tá querendo dar um upgrade ou comprar um smartphone bacaninha e barato, beleza? Você pode tá comprando diretamente do Ali, né, que no caso, algumas ofertas ainda, alguns produtos estão fora do Remessa conforme, o que você pode ser taxado dentro ao chegar no Brasil ou ser liberado também, beleza? É um smartphone que tem 8GB de memória RAM e também a gente vai mostrar tudo certinho aqui dele, 6.000 mAh de bateria, então tem uma configuração bem bacana por 500, quanto no Brasil dificilmente você vai achar. Então, bora comigo, bora pra mais um vídeo, galera, deixa o like se não fortalecer, se inscreve, tira o sininho e vamos começar mais um videozão que hoje a gente lançou dois vídeos no dia, rapaz, o homem tá trabalhador. Então, bora lá, galera, estamos aqui já no anúncio, né, da Oscar, aqui a gente tem um smartphone de 8GB de memória RAM, junto com 128GB de armazenamento interno, também tem a opção de 256, lembrando que caso você se interesse, né, no smartphone mesmo, vou até dar um pouquinho mais de zoom aqui, né, galera, ó, lembrando que também tem alguns cupons pra você resgatar no próprio anúncio, tá? Então, aqui, ó, desconto de cupom, você pode estar clicando aqui e resgatando pro dia que você for comprar, né, no caso que eu recomendo seria lá pro dia, dia 18, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui uma tela de 90 Hz, com a bateria de 6.000 mAh e seu carregamento de 18 watts, que é bem interessante pra essa faixa de preço. Não tem só o modelo black, né, a gente tem o modelo blue também, o modelo purple, então diversas outras cores. Aqui no próprio anúncio também tem vídeo sobre ele, também qual é o Android baseado que vem também, que seria o Doc OS 4.0 com Android 13, tá? Temos aqui uma câmera de 50 megapixels, uma tela de 6.75 polegada HD+, 8 GB de RAM e 128, um processador octa-core, tá? Então, é um celular bem equilibrado por essa faixa de preço, realmente tá bem interessante, beleza? Então, caso você queira ver mais informações sobre ele, também você pode estar dando uma olhada no anúncio aqui, toda especificação, tá? No caso, é um processador octa-core, como eu falei com vocês, um Cortex A75, sendo dois núcleos de 1.6 GHz, e no caso, o restante, o Cortex A55 também de 1.6 GHz, beleza? A tela também tem aqui a sua resolução, que seria nada mais que 720 x 1600, né, o formato da vertical, 90 Hz HD+. A memória RAM é de 8 GB, mas você pode expandir com mais 8 GB com o seu armazenamento, deixando até com 16 GB de memória RAM. Cartão de memória, você pode estar colocando também um cartão de 1 TB, que é bom demais isso também. E slot para cartão de memória, no caso, a gente tem um, junto com dois chips, né, o que já é bem interessante. A câmera traseira é de 50 MP, a frontal de 8 MP, e a gente tem algumas tecnologias e informações também de GPS, Wi-Fi, etc., caso você queira saber, e ele já vem acompanhado com a tecnologia de Wi-Fi 5G. E aqui tem mais informações do anúncio, que nem eu falei pra vocês. É um smartphone que não tem aquela pontuação gigantesca, mas por sua faixa de preço 285 mil pontos, No AnTuTu dá pra você jogar uns jogos mais leves, né, também, e pra você levar no dia a dia do seu trabalho, porque tem uma bateria de 6.000 mAh, ele tá bem tranquilo e é um smartphone bem equilibrado, beleza? É um smartphone mais barato, porém, é um smartphone que também vai entregar resultados muito bons e superiores a resultados de smartphones aqui direto do Brasil, tá? Então aqui a gente tem um equilíbrio, sim, do custo-benefício, mais uma vez, que é, né, geralmente o que a Oscar ou a BlackVille trabalha. Temos aqui também um vídeo de unboxing que a própria Oscar mandou pra gente dar uma olhada, que é o próprio modelo dele, né, que é o Modern 8. Então vamos dar uma olhada aqui em relação a esse unboxing. Eu vou soltar aqui sem som, porque caso tenha algum direito autoral da música, né, pessoal? Então essa é a caixinha dele, tá, pessoal? Uma caixinha bem simples mesmo, né, a caixinha branca. E você vai ver o que já vem com ele, que no caso é a película, o smartphone em si, e também temos a chavinha pra tá tirando chip, cartão de memória. Já vem com o seu carregador, o que várias marcas estão deixando de mandar, né, no caso. Graças a Deus, dessa vez, eles manteram aí o nosso carregador. E tá aí um design muito bonito, né, do smartphone. Vocês podem ver que tem duas câmeras traseiras também. Tem flash, tudo bonitinho e bem completinho, tá, galera? Então esse é o unboxing do nosso Oscar. O valor que ele vai tá saindo na promoção do Aliexpress do dia 18, que começa meia-noite no horário do Brasil mesmo, né, de Brasília, temos aqui um valor de 95 dólares, né. Então, convertendo aqui, a gente tem 477 reais. Fora que, no dia, vai ter promoções do Aliexpress com cupom não somente como esses do vendedor, e também a gente vai ter cupom de desconto do próprio Aliexpress. Então vai chegar num preço bem interessante. E outra coisa, a gente tem aqui o desconto em moedas, e também é bom você tá fazendo uma brincada no jogo Merge Boss. É um jogo aí do Aliexpress que te dá descontos com cupom, e também tem como você pegar com joguinhos ou logins diários e pegando moedas, beleza? Então, vai ter vários tipos de desconto e pode ser que fique até abaixo desse valor sugerido aqui, né, no preço final. E, galera, eu acabo de ver aqui em relação a Blackview, se eles estão dentro do Remessa Conforme e não estão, tá? Então, caso você compre, vai vir sem um selo do Remessa Conforme, né, e pode ser taxado ao chegar no Brasil ou ser liberado, tá? Geralmente, não é certeza, mas caso você queira perguntar também pro vendedor ali, né, da loja da Oscar, você pode estar perguntando aí pra eles em relação à declaração, quanto vai ser declarado, mas geralmente eles não declaram o valor real do produto, que ajuda na questão da gente pagar menos na taxa caso chegue no Brasil e seja taxado, tá? Então, é um ponto bastante interessante, né, pra gente não sair gastando tanto, até porque senão, de repente, acaba ficando inviável se viesse uma taxa do valor real do produto, mas, no caso, geralmente a Oscar não faz isso, tá? Então, é um preço interessante, no dia 18 é seu lançamento oficial, mas caso você queira comprar agora, tem como você comprar sem problema, e também tem como você pegar, além do smartphone, a opção de pegar junto com o fone de ouvido sem fio, e a gente tem a opção de pegar junto com um smartwatch R30 Pro, também da Oscar, beleza? Então, caso você queira, tem as opções aí no anúncio, se for do seu interesse. Bom, pessoal, então basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o likezão fortalecer, se inscrever e ativar o sininho, caso se interesse no smartphone, o link dele vai estar aí embaixo. Agradeço ao Oscar e à Blackview, né, por estar sempre fazendo a parceria com o nosso canal, e a gente mostrando pra vocês os produtos, lançamentos, que a galera também acaba curtindo bastante. O link do grupo de promoções pro dia 18 do aniversário do Aliexpress, que vai ter um enxurrada de promoções, eu vou deixar aí pra vocês na descrição. Beleza? Tamo junto, até a próxima, nós olha o que falou e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus